Oração a Santo Agostinho Ó Excelso Doutor da Graça, Santo Agostinho, Tu que contaste as maravilhas do amor misericordioso operado em tua alma, ajuda-nos a confiar sempre e unicamente na ajuda divina, ajuda-nos, ó grande Santo Agostinho, a encontrar a Deus eterna verdade, verdadeira caridade, desejada eternidade, ensina-nos a crer e viver na graça, superando nossos erros e angústias, acompanha-nos a vida eterna, para amar e louvar incessantemente ao Senhor. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. Amém.